Ela é, e o que nós somos? Nós somos Ação 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 O que é isso? 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 Foi uma anúncia hoje E foi pagar o trabalho desse povo aqui Você vai beber, você não vai aprontar aquilo que você apronta não, né? O que é? Você não vai ficar depressa hoje não É a minha vida É a minha vida Assim, ó A minha vida A minha vida Eu não tenho é Eu não estou Eu não to Eu não estou Eu não estou Amiga, você tá batendo em massa Eu vou tudo, tô com o coração Eu tô batendo na cara Amiga, você tá batendo em massa Subindo uma beija Virando garrafa Tomou a tequila Tomou o cerveja Tomou tudo, tô com o coração Eu tô batendo na cara Eu tô batendo na cara O brilho da coisa Eu tô batendo na cama E se aguentar minha vida Tomou tudo, a seguir Café na cama E eu já não lembrou Eu vou refrescar Tentou agarrar O braço derrubou a caixa de sangra A varia Tentou até ligar Sua santa Não pensei que acaba tudo Tô batendo, tô batendo E de outra mudança Amiga, você tá batendo em massa Subindo uma beija Virando garrafa Amiga, você tá batendo em massa Fazer o foco de você O meu tá aqui, ó Vamos fazer o que já faz a palma No beijo, no fogo, no fogo Todo dia Saúde, vai lá Vamos! Meu Deus! Como a cerveja Toma tudo, toma o coração Toma tudo, eu vou encantar Seu sexta-feira Já sei aonde sonar e vai É dia de eu não me encontro Deu háerem que eu vou aguentar Fica sem Burke Fica sem ligar Fica Sai do chão, vem, 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 vem Voltsa E eu já queria ir Acipa É hoje nada Tem no seu domínio E se estudo, bate tudo, só não entendo que eu trevore Aí eu ligo, me pico tonto, é longe nada, tem o meu nome E se estudo, bate tudo, só não entendo que eu trevore Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo, ligo, ligo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo, ligo, ligo Não me atende, não me atende, não me atende Não me atende, não me atende Se eu sei saber, não tem aonde isso vai dar É dia de jogo, tem o outro Se eu sei saber, não me atende, não me atende E tá sem perder, e tá sem ligar E tá, vai no show, vem, 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 vem É longe nada, vem do nome Esquece tudo, bate tudo Só não esquece seu telefone em mim Aí eu ligo, 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 ligo É longe nada, tem o meu nome Esquece tudo Quatro, só não esquece seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Faço tudo, solta o esquerdo, tem o telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só brinco, brinco, brinco Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só brinco, brinco, brinco Eu sei fazer até o outro Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Eu quero fazer a palma pra vocês Joga a mão pra cima, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro, pro lado e volta assim Vou sem margar, vou tão sendo empurrado Lá com o diabo, o olho, o olhar A vontade que me matou É a visão do paraíso No meu olho que chorou, eu vi seu tempo E sem você não rio, é tipo Música do teu comigo Se a salvagem aí bateu e tá querendo lotar Tá sentindo o gosto amado do arrependimento Joga a mão pra cima, pro outro Joga a mão pra cima, pro outro Joga a mão pra cima, pro outro Se a salvagem aí bateu e tá querendo lotar Tá sentindo o gosto amado do arrependimento Joga a mão pra cima, pro outro Joga a mão pra cima, pro outro Joga a mão pra cima, pro lado, pro outro Do lado, pro outro Paraíso você vai nos confrontar O que você Tô buscando A vontade de quem me matou Era de outro Paraíso No meu olho que chorou Eu fiz seus tempos E sem você não vivo É é tipo Música do teu ouvidos Se a saudade aí bateu e está querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo do arrependimento Amém. Um pra cima, do lado, pro outro, pro outro, pro outro. Só lá, né? Nós lançamos uma música com pouco tempo. E essa música que nos faz acreditar que nós vamos levar o sertanejo não só pro Brasil, mas pro mundo! Ela é a primeira música que nós soltamos o nosso ao vivo gravado em Portugal. Aquele que nós atravessamos o oceano. E se Deus quiser, vai ser o primeiro DVD de muitos fora do país. Muitas coisas irão acontecer. Mas essa música que vai cantar agora, quando ela foi lançada, a gente deve ter o quê? Uns 15 dias de lançamento. O povo já abraçou. É uma música necessária. É uma música que todo mundo tá cantando. Não! 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 Mas é tudo. Não! 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 Ela que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segundo a que você é quando me deixais sair Não sempre me estrava, três, quatro ao mesmo tempo Agora quero falar com seu eu Que tava comigo, que tava te amo Falava de filho, brilhava o olho E agora sentindo Que impede até a gente a razão bonito É certo Não sei se eu termino ou se eu te quero Seu ovo Se eu não sei quem será de verdade Já que todo dia se é uma questão Se eu tentar a personalidade Se é uma cisidade, se eu covarde Tô terminando com todas as partes A vida é que eu sou te quero Se eu não sei quem será de verdade Já que todo dia se é uma pessoa Se eu tentar a personalidade Se eu não sei quem será de verdade Tô terminando com todas as partes Se eu não sei quem será de verdade A vida é que eu sou te quero Se eu não sei quem será de verdade 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 Isso eu não sei quem será de verdade Então eu sei quem será de verdade Se eu não sei quem será de verdade Tô confiando com todas as fortes Aqui em casa, você não tem a mente De levar, de levar Sai pra lá, seu louco Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Geral, geral Pra um lado, pro outro, pro outro E só vocês Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todos os dias tem uma pessoa Já que você tem várias pessoas na verdade É a vida que você não faz E você não sou todas as suas partes Porque eu só quero que você não é homem de verdade De verdade Vamos fazer o seguinte Só pra lá, seu louco Vamos ligar a montanha do celular Liga a montanha do celular de vocês Todo mundo, liga a montanha do celular de vocês Geral, 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 geral Vem, vem, vai ficar bonito Vai ficar bonito, vai ficar bonito Joga lá em cima, todo mundo Quem tiver celular, joga a mão pra cima Quem tiver celular, faz a luzinha brilha aí Todo mundo, todo mundo, todo mundo Joga pra um lado, pro outro Pra um lado e canta sim Já que eu não sei quem ser de verdade Já que quando diz Eu sou uma pessoa Já que você tem várias personalidades O quê? Eu não sei quem ser de verdade Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Aqui me trai que é solteira Que você não foi homem de verdade De verdade Mas é da tua coisa linda, muito obrigada a gente e você! Eu tentei não trocar mais o seu nome, mas de cada três palavras vou fazer festa Sou você, é o problema que eu quero lutar, mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar, porque nessa promessa eu vou fazer questão Praometer, na所 dele, deixa o neg upside, você acarar um pouco e me alógem da nossa Esperem que você, deixa o negra atender, só me deixando, mas de cada três palavras vou fazer Gente, vai trocar o celular rapidão 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 Gente, vai trocar o celular rapidão